As manchas de óleo que atingem o litoral nordestino desde o início de setembro chegaram ao litoral baiano na última semana. Nesta segunda-feira, banhistas e pescadores puderam notar a presença do óleo no Projeto Tamar em Praia do Forte. Nesta quinta-feira, a LFTV recebeu denúncias de que a mancha teria chegado a Vilas do Atlântico. Manhã, tem muitos clientes, largam o carro aqui atrás, quando voltaram, com a mão cheia, toda preta, os pés. Eu disse, o que foi isso? Me empreste um papel aí que eu vou limpar a minha mão. Eu disse, o que foi isso aí? Carvão? E dei a ela, ela limpou tudo e veio do Vira de lá, do Vira para cá. A mudança no sentido dos ventos de setembro para outubro pode ser a razão da mancha ter chegado à Bahia. Praias como a de Mangue Seco, Entre Rios, Jandaíra, Camassari e Embrantes já foram afetadas e espera-se que a mancha chegue a Salvador entre hoje e esta sexta-feira. Na última terça, o Ibama informou que já haviam sido retirados cerca de 10 toneladas do resíduo apenas no Estado. Caso aviste as manchas nas praias da cidade, envie uma foto ou vídeo para a nossa equipe pelo número de WhatsApp 9-9230-1642. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Jesus M. K. K. K.